Viva o voto! A partir de hoje o Jornal da Vida traz a participação da coordenadora de jornalismo, Giovana Leonardi, para valorizar a festa da democracia, conscientizando-o para o valor das eleições municipais, aquelas em que os candidatos e eleitos são os mais próximos do eleitor na cidade. Viva o voto com Giovana Leonardi! Arcebispos e bispos do Regional da Bahia e Sergipe divulgam mensagem para as eleições municipais de 2024. O Regional Nordeste 3 da CNBB tem como presidente Dom Dirceu de Oliveira Medeiros. Durante o encontro episcopal de pastoral, foi divulgada mensagem para as eleições municipais de 2024. O documento lembra que a Igreja no Brasil não indica candidatos, mas oferece critérios cristãos e humanos, respeitando a consciência de cada cristão católico para que façam uma escolha serena e consciente. Além do mais, a Igreja se opõe ao uso político da religião. O episcopado da Bahia e Sergipe alertou ainda que o equilíbrio entre os poderes legislativo e executivo é indispensável para a consolidação da democracia e o avanço da justiça social. Dê igual atenção à escolha do prefeito e à dos vereadores. Giovana Leonardi para a Rede Vida, Boletim Viva o Voto! É isto! Tchau! Tchau!